e aí e aí e aí e ao ficar muda e é os mapas aí é legal não enjoa nem e se for uma partida boa foi lá no youtube sabe como é, vamos agulhar reque a pesquisa de energia perdeu comunicação com a equipe de coleta de ethereum vamos investigar doutor, equipe de ataque enviando coordenadas ai sabia que tinha zumbi, aqui não dá para vir não? boa . 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 Bora Bora O grupo está todo separado Minha arma está boa Onto eu melhorei Ela está muito ruim Tem que ir lá naquele lugar Mas tem outras coisas Eu nunca joguei Esse modo eu não tenho Certeza Ai fugiu Matou Eu não sei usar isso Isso aqui tem peca? Nível 8 Máximo de munição Máximo de munição Não peguei Cadê o trem? Vem cá O saco de brindar é sempre bom Como que pega ela? Vem cá Ela não quer vir pra mim Então fica Vem cá Não O que que faz aqui? Mostras de Ethereum são essenciais para o meu trabalho Tome cuidado Ele não é muito... Estável Recuperar o Ethereum e carregar ele no foguete de extração Melhor se apressar A degradação do Ethereum começa no momento do desprendimento do coletor Menos um cadáver hostil Menos um cadáver hostil Você tem boa dispersão Mas funciona Não sei o que tem que fazer A eliminação do coletor É necessária para a liberação do recipiente Esse é o tal do coletor O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Os cristais de Ethereum não são só pesados A radiação deles é potente É completamente segura O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu? Eu? Acho que eu fiz burrada no jogo Eu fiz E aí, tá levando E aí, tá levando Não, tá levando Tive Muitas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que fazer Meus planos A equipe de ataque assegurou todas as cargas de etéreo. Controle, prosseguir com o lançamento. Hum. Sequência de lançamento em andamento. Todos os sistemas funcionando. Então deu certo. Lançamento em três. Dois, dois. Um. Funcionou. O satélite confirma que o foguete está caminhando o local de entrega. Muito bem. Nunca duvidei do fato de estar nas mãos mais capazes. Máximo de munição. Máximo de munição. Carcaça eliminada. Agora tem que ir aonde? Não sei. Pra onde? Pra cá. Carcaça. 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 Caixa de munição O que é que está namorando, Maria? 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 O que é que está namorando, Maria?